Fala pessoal do Grande Prêmio, tudo bem? Encerramos aqui hoje nesse sábado de sol para cada um, né? Acho que dá para dizer isso, né Saulo? Dois sóis. Dois sóis para cada um aqui na Grande Aviana. Nós tivemos a vitória do Gustavo Ariel, mas um dos personagens da prova desse final de semana foi esse rapaz aqui. Cara, falando em sol, queria que você explicasse um pouquinho para a rapaziada primeiro para a gente começar aqui. Como é que é para o piloto correr em condições como a gente viu hoje? Temperatura média aqui hoje foi de 32, 33 graus, só para vocês terem uma noção de quanto calor estava aqui hoje. Como é que é correr em condições assim em uma prova de kart? As provas são de relativa curta duração, mas elas são demandantes em termos de ritmo. Os ritmos das duas provas foram muito fortes. Basicamente você acaba suando muito, então você acaba desidratando. Então um pré-corrida em que você se hidrata bem é importante. O esforço físico ele é realmente grande. Mas acho que o mais preocupante para a gente, porque na verdade a gente está num nível que a corrida acaba que não nos desgasta a um ponto do cansaço ser muito grande. Mas a gente preocupa muito mais com o equipamento. Então é uma condição em que está muito quente, o pneu não está na melhor condição de aderência. Então a gente preocupa mais com como extrair mais do kart nessa situação que não é tão favorável para o equipamento. Até para o próprio motor em termos de potência, quando está mais frio o motor gera mais potência. Para você conseguir o melhor resultado possível. Então a gente está sempre muito preocupado em como administrar o equipamento. O nosso corpo a gente razoavelmente é tranquilo nesse sentido. Se você bebe água, se você se alimenta bem, você não vai ter problema nenhum. Mas além do desgaste físico, é mais o desgaste mental de você procurar tirar o máximo do kart nesse tipo de situação. Porque é muito diferente de quando a pista está mais fria ou quando você corre à noite. Muda muito a abordagem da pilotagem. Legal. Cara, bom, vamos falar do seu desempenho nesse final de semana aqui. Você foi segundo tanto na classificatória quanto na final. Perdeu as duas para a mala do Gustavo Ariel. E, cara, eu queria que você explicasse primeiramente assim. Você foi, nessas duas últimas provas, você foi protagonista. Na prova anterior você foi protagonista num sentido ruim, que você liderava a corrida. E teve um problema no kart e teve que abandonar. Você saiu bastante, dá para dizer, pistola. Acho que dá, né? Dá. Dá para dizer sim. Na verdade é muito frustrante. A gente está lidando com um nível de competitividade muito alto. A prova disso é que a gente tem o Gustavo Ariel, campeão brasileiro, que está liderando o campeonato. O Ellison, que hoje conquistou a vaga, foi quarto no brasileiro, na mesma categoria do Ariel. Noves fora, diversos outros pilotos que estão pontuando muito forte, estão ponteando a tabela do campeonato, que são todos pilotos de primeira linha. Então, o universo do Rental hoje tem muito piloto bom e uma parte razoável dele está correndo a Copa GP hoje. É muito frustrante quando você... A nossa modalidade de kartismo, ela tem o fator sorte como um fator prepoderante do desempenho da pista. Não adianta você ser o piloto mais focado, mais rápido, com maior habilidade, com maior capacidade de adaptabilidade, se você não tiver o mínimo de sorte suficiente para você pegar um kart que te dê condições de ganhar a corrida. Esse campeonato tem sido atípico, porque o nível de azar que está acontecendo comigo é uma coisa estapafúrgica. Eu acho que eu nunca tive tanta má sorte. Quando finalmente eu tive sorte, e eu pude provar, até para mim mesmo, porque muitas vezes a gente é o nosso pior inimigo, porque numa situação dessa você começa a se perguntar, poxa, será que eu não estou guiando suficientemente bem para conseguir o resultado? E na verdade não é isso que está acontecendo, porque no meu caso particularmente, eu tinha a convicção de que eu estava guiando num nível muito bom, mas estava me faltando a sorte. E aí quando eu finalmente tive a sorte, o kart quebra comigo, estava liderando o Gandolfo, tinha condição de ganhar a corrida e foi péssimo para o meu campeonato. Hoje eu consegui recuperar, acho que eu estava até muito mais focado, com um pouco de raiva até, por conta de tudo que aconteceu e consegui um resultado excepcional. A classificatória para mim não contava muito, porque eu estava muito longe na pontuação do campeonato para me candidatar à vaga pelo mini-torneio. Eu estava preocupado mais com a segunda corrida, não jantava nada eu ir bem na primeira corrida se eu não fosse bem na segunda. Na troca de kart eu consegui um kart muito bom, logo de cara eu vi que o kart tinha potencial, consegui fazer a pole e foi uma briga gratificante demais com o Gustavo, porque eu não tenho problema de perder uma corrida, perder ou ganhar é do nosso esporte, é de qualquer esporte, o que eu não suporto é não ser competitivo. Quando eu tenho a chance de ser competitivo, eu consigo um resultado forte. E hoje, poder disputar com o Gustavo foi realmente muito gratificante. Cara, vamos falar um pouquinho agora, tipo, faltou uma prova para a gente terminar a temporada 2019. Eu queria saber o que você planeja para o mini-endurance, que vai rolar no começo de novembro. Quais as suas expectativas, o que você vai precisar fazer para conseguir atingir o seu objetivo e voltar a correr com a gente, para ter um macacão bonito como esse no fim do ano, nas 500 minas de kart? Bom, número um, eu preciso de novo de um pouco de sorte. Eu vou precisar de sorte nos dois karts que eu vou pegar durante o mini-endurance, porque o formato implica em uma parada, na qual é realizada uma troca de kart, uma parada obrigatória com a troca de kart. Então, além de você, de cara, sair com um kart bom na primeira parte da corrida, você tem que também se posicionar, analisar o desenvolvimento da corrida, como os outros competidores estão com os karts que eles estão andando, para saber escolher o momento certo de parar e também contar com a sorte de pegar um bom kart. O que está no meu controle é a minha capacidade de pilotagem, então é ataque total, porque é a última chance que eu tenho de conquistar a vaga. Eu dependo exclusivamente do desempenho dessa última corrida, porque meu campeonato estava muito prejudicado por conta dos azares que eu tive em Interlagos, das más corridas que eu tive em Interlagos, porque não tive um kart competitivo e, por último, a penúltima corrida aqui na Granja, em que eu zerei, tinha condição de sair daqui com o melhor resultado possível, que era pole, melhor volta e vitória. Então, o que eu posso fazer que está no meu controle é ataque total. O piloto que vocês viram hoje é o piloto que vai correr o Mini Enduras, o piloto que vocês viram na semana passada e vem se construindo ao longo dos 2, 3 anos que eu estou correndo a Copa GP, é o piloto que vai atacar tudo. Eu preciso de um bom resultado, é ataque total. A gente vê o quanto você gosta de correr, gosta de competir. É isso aí, gente, na próxima etapa Mini Enduras, 2 de novembro, aqui na Granja Viana, 8h30 da noite. Tamo junto!